Deixa fluir, fluir, fluir Deixa fluir, fluir Tanta vez que eu olho bem nos olhos dela Tantas cores que me sinto numa aquarela Passos de uma pintura de Monet Devia tá em exposição pra todo mundo ver por quê Ela é obra-prima por essência Olha que eu não falo só de aparência Ela me faz crer na perfeição Ela retopou meu coração com toques de pincel Coloriu o mundo, pôs azul no céu Fez a minha vida ficar doce como mel Nem tava procurando e ela tava ali Já fui me derretendo igual relógio de Dalí Deixa fluir, fluir, fluir Deixa fluir, fluir É só deixar fluir Fluir, fluir, fluir Deixa fluir, fluir Toda vez que eu olho bem nos olhos dela Tantas cores que me sinto numa aquarela Passos de uma pintura de Monet Devia tá em exposição pra todo mundo ver por quê Ela é obra-prima por essência Olha que eu não falo só de aparência Ela me faz crer na perfeição Ela retopou meu coração com toques de pincel Coloriu o mundo, pôs azul no céu Fez a minha vida ficar doce como mel Nem tava procurando e ela tava ali Já fui me derretendo igual relógio de Dalí Com toques de pincel, pôs azul no céu Fez a minha vida ficar doce como mel Nem tava procurando e ela tava ali Já fui me derretendo igual relógio de Dalí Deixa fluir, fluir, fluir Deixa fluir, fluir Deixa fluir, oh Fluir, fluir Deixa fluir, fluir Ah, ah, ah